Hoje, pessoal, a gente vai compartilhar com vocês a receita de um pé de moleque, né mãe? Isso! Doce de amendoim aí, delicioso, que a mamãe faz e a senhora vende, né? Inclusive, então, vai ser também uma opção para quem quer uma renda extra. Nós vamos estar passando valores, né mãe? Quanto sai a receita para a senhora, o valor de venda, data de validade, né? Bora acompanhar aí que tem coisa boa para nós. Ah, não pode esquecer de deixar like, sugestões e comentários, de se inscrever se não são inscritos e de compartilhar com todos os amigos. Bora acompanhar! Isso! Primeiro passo, então, mãe, qual é? É nós colocar 500 gramas de amendoim e torrar. Torrar o amendoim, né? Isso! Certo, a receita nós vamos deixar na descrição do vídeo, tá pessoal? As quantidades certinhas. Aqui, mãe, a senhora está fazendo fogão caipira. Isso! Quem vai fazer no fogão a gás, como é que faz? A chama é alta? É alta! Chama alta, né? Então, vai ficar mexendo aqui. Até ele soltar a casquinha, assim, ó. Até ele soltar a casquinha. Ok! Daqui a pouco a gente mostra o ponto, né? Sim! Continuar mexendo. Já está bem douradinho, né mãe? Já, já está na hora. Como é que a senhora faz o teste? Eu pego aqui nela, ó. A senhora pega um... Aí, solta a casquinha. Ah, sim! Já está bom. É. Quando ele vai ficando mais queimadinho, assim, né? É. Aí já é hora de tirar. Aqui, mãe, a senhora colocou cinco litros de leite, dois quilos de açúcar, né? Isso! Agora eu vou colocar uma ponta boa, assim, de colherzinha. Um terço, né mãe? Pode ser da colher de sopa, de bicarbonato de sódio, é isso? Aí, não dá nem meia colher, não. Ok. De bicarbonato. Certo. E aí, eu estou vendo que a senhora escolheu uma panela grossa, bem maior. Isso. Isso faz diferença na hora de fazer o doce? Faz, porque se põe em panela fina, pode... Queimar, né? Isso. Criar aquela rapa que a gente não quer. Isso. Agora aqui vai ter que ficar mexendo, mãe? Como que é? Não, esse aí eu não mexo direto, não. Mexe só de vez em quando, é? É. E a chama é alta, é mãe? Alta. Quanto mais polvo, fica melhor o doce. Ok. Então tá, pessoal. Agora a gente vai mexendo aos poucos, de vez em quando, né? Até a gente obter o ponto que a gente precisa pra adicionar o amendoim e ter aquele doce no ponto de corte. Sim. Vamos descascar o amendoim agora, né mãe? Vamos. A gente vai colaborar. Vai levar toda a casca. Só esfregando e sai tudo, né? Isso. Aí vai saindo. Aí, ó. Eu vou cascar mais um pouco, ó. Tá quase que limpinho. Aí a gente vai cascar mais. Uma triturada aí no amendoim, ó, pessoal. Que ele fica com pedaços maiores também. Eu não gosto dele muito triturado, não. Assim, ele fica mais gostoso. Ótimo. Mãe, chegou a hora de tirar o ponto, né? Chegou. Certo. Já vou tirar um pontinho. Coloca um pouquinho na água. Isso. Aí, ó. Já tá prontinho, tá vendo? Já tá, já tá aí, ó. Certo. Depois que põe o amendoim, mexe ainda quanto tempo? Só não trazendo, ó. Só mais um pouquinho. É, uns dois minutinhos já pode tirar. Ok. Aqui já tá no ponto, né mãe? Já tá. Ó, pessoal, como fica. Ó, agora a gente vai descer. Desligar a chama, né? Fogão caipira. Aí agora tem que ficar batendo assim, mexendo, é? Isso. A gente bate até na hora de colocar no fogo. Ok. Aí essa aqui ficou mais clara, porque eu coloquei bastante fogo, né? Sim. Muito fogo. Mas quando a gente quer mais moreninho, é só fazer com menos fogo. Sim. Aí eu fico mais moreninho. Certo. Delícia, gente. O cheiro aqui tá bom demais. Nossa. Mãe, a senhora tá explicando aqui que a forma onde a senhora vai despejar o doce tem que ser molhadinha, né? Isso. Dá uma molhadinha. Isso, ó, pessoal. Cheio de pinguim de água, ó. Já tá chegando aqui no ponto. É. Olha que delícia. Gente, eu já andei comendo esse doce. Olha, eu posso dizer que é o melhor pé de moleque, viu? Que eu já comi na minha vida. Gostou demais. Oh, oh. Gente do céu. Olha isso. Olha isso, gente. Olha esse doce. Ah, que delícia. Pronto? Pronto. Agora, mãe, a gente vai deixar ele esfriar um pouco pra cortar, é isso? Isso. E a gente já percebe que ele tá bem durinho já, né? Já. Pessoal, olha que beleza que virou esse pé de moleque, né, mãe? É. E rendeu, a gente pesou 3,3 kg, né? Foi. Essa receita aqui daria 6 saquinhos de 550 gramas, né? A senhora vende o saquinho a 10 reais, é isso? 10 reais. Quanto ficou mesmo essa receita pra senhora? 28 reais. 28 reais, né? 6 saquinhos daria 60 reais, né? 60 reais. Então, tá aí, pessoal, uma delícia esse doce. Olha isso, pra vocês verem. E dá pra ser uma fonte de renda extra, né? Pra quem tem esse objetivo, né? Então, tá, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, né, mãe? Isso. E a gente tem uma fonte que se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E a gente vai ver. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.